Aí rapaziada, segue nós na rede social, na página do Facebook, entra no grupo, se inscreve no canal do Youtube Todos os jogos da MD10 vão estar no Youtube com a edição do editor Matheus Ou seja, se vocês estão gostando da live, o vídeo vai ficar melhor, é nóis O que houve com o Nick, eu mudei, é um disfarce, antes Ghost e um disfarce Pra eu poder participar dessas discussões que tem durante os jogos de LOL Sem a galera saber que eu tô em uma stream E a gente consegue pegar os melhores comentários e pôr numa edição muito boa É um conteúdo de qualidade aqui que a gente consegue a partir desse Nick bem ruim Tem um negócio aqui, quando a stream vai começar, a gente deixa assim Pimpimento, stream iniciando Aí tem as redes sociais, se você já quiser seguir é humilde Vai pegando o lanche, se acomodando e se preparando pro início do tilt Aí começa a stream Sabe rapaziada, Pimpimento aqui na área com mais uma stream de League of Legends O melhor de conteúdo online para League of Legends Ensinamos a tiltar, ensinamos de tudo Bidi Builder, alimentação Beba água também, água faz bem Se falar que o trabalho não tá melhorando, me tira E aí mano, será que eu arrisco o Zed, véi? O Zed é meio, meu Eu que nem de Vlad, mano Ah, já banhei o Zed, graças a Deus O Zed eu não tô confiante, cara Dá pra mandar a Cassio também É, vai ser a Cassio, vai ser a Cassio Mas a Cassio não tá muito calibrada não, hein, véi? Já aviso logo Vamos expandir a full Oi, galera do chat Ninguém fala nada Certeza que vão perder a lane e xingar o jungle Bate um lero lero Ah, tamo batendo um lero lero O cara já passou uma cal Quem vai primeiro? Tem que sair da base nos exatos 0,16 Porque 0,15 Sai aquela barreira Que não permite Tem que ser um invade Coordenado Ninguém pode ficar AFK Se não vou pra lane E fico AFK também Porque o Zap tá bombando O cara nem responde Que mano é ímpeto, cara? Ah, é Nossa, eu confundi ímpeto com toque ígno Agora tá certo Você já tá de ímpeto, não precisa de ghost Quem disse? Então eu vou no quê? Ah, porra Porra, quem foi que inventou a regra? Podia avisar, né mano? Porra, é Vai de ghost, vai de ghost Não, você já tá de ímpeto Não precisa de ghost É, é, é Era pra ser clean se não Clean se não Aí, já tô caindo com uma galera aí Mas é ludo aqui Galera do platina Ó, borda platina Borda ouro Quem aí é ouro? Raelo Bem aqui no meu chat Só tem D1 mais, né? Eu vou ensinar a vocês como Sair do ouro Eu acho que vocês já estão aprendendo bastante Mas eu vou dar 4 dicas Anotem essas dicas Dicas espalhem Dica número 1 Aprenda a dar last hit Ou seja Saiba formar os minions Dica número 2 Olha o mini mapa Dica número 3 Pense Dica número 4 Utilizem a dica 1, 2 e 3 Agora se você quiser seguir a número dica de E Escolha 2 ou no máximo 3 campeões pra masterizar Que vai te dar um título de monohiro Pela comunidade brasileira de League of Legends E usando a dica número 1, dica número 2, dica número 3, dica número 4 Vocês vão pegar a challenge Eu não entendi o que ele falou E aí é só E tem a dica número 6 Se você ainda não é Rayello Evite tentar ter uma namorada Se você conseguir uma namorada Antes de ser Rayello Você tá fudido, cara Não vai dar Você não vai subir de água Se você é challenger e começa a namorar Talvez você consiga se manter Tem um raquinho aí Mas, véi Se você é bronze Você começa a namorar ainda no bronze, véi Aí azeda um pouco, tá ligado? Aí é difícil que você suba Opa Puxa e boi Puxa, eu vou atrás Ah, cara, é imoral Porf, o Echo flechou Ih, matou o I Matou o I, é God Aí chegou a se vir Tava lá na Disney Tirou a selfie com o Mickey Falou com a Minnie Tá Então, senhoras e senhores Já temos um jogo extremamente Como eu posso dizer Essa sensação Muitas trocas já no nível 1 Invades Summoners de Spells Gastas Um jogo emocionante, né? Meu caro amigo Casa Grande É, é, é Um jogo muito bom As equipes são boas É nóis Pra quem não sabe O Casa Grande agora vai começar A fazer comentário de League of Legends O Flamengo já avisou Vai fazer parte aí agora do elenco Casa Grande aí No CBLOL Com seus comentários pontuais Quiseram chamar o Galvão Mas a galera não quis Deixa no futebol mesmo E é isso aí Aí eu errei tudo Lado Do remifá Solado Meu parceiro Eita Era pra eu usar a pote Eu mandei o macro Sem querer duas vezes Pra galera que quer usar o macro Guys Vamos a ser o macro Matou o cara Mas uma vez, velho Não tem necessidade de spamar Igual uma criança De Doze anos Seja como eu Mande apenas uma vez Seja igual uma criança de treze anos Uma criança um pouco mais madura Quer usar o macro? Usa Mas tipo Manda uma vez Não precisa Ah, e no macro Tem um TXT falando pra abrir Tem um TXT falando pra executar como ADM Não precisa executar como ADM Se executar como ADM Ele buga Manda só um KKK agora Pra não mandar um TXT É, era isso que eu tava com medo Ai, my bad Aí eu fiz cagado Ih, morreu Tá dibas, rapaziada Tá dibas, rapaziada Errei, isso é muito bom Caralho Tô jogando mó bem com isso Caralho, moleque Eu não tava jogando assim com ela No normal game Eu tive uma evolução Mas a healazinha também Não fica mal não, hein, velho Tá melhor que o bastão das ervas Ah, cês não vão querer me fazer Carregar de cassiopeia, né, molecada Aí é foda Da puta Da puta Por favor, não tenha pink Por favor, não tenha pink Por favor, não tenha pink Por favor Ah, velho Vai tomar no cu, mano Como isso deu ruim, mano Ai, tô ficando de tanto, cara Respira, Pipe Respira Ai, desgraça Me ajuda Jacks Ai, fodeu Eita Voltei sem querer Caralho, moleque Caralho, eu tenho o Baron Sem querer, viado Dei misclick Imagina se o Trandon Entra ali com o Mastery Eu não tenho ult O tanto que eu ia ser xingado Meu amigo Rapaz, meu time Ia ficar pistola Se desse merda ali Ó os cara Mechanics Brazilian Caralho Ainda bem que eu peguei Um time bom, velho Porque de cassiopeia Eu não ia carregar isso Tá usando droga Ó o Jacks tiltando o Mastery Gásnando o Thresh Talk E o nego vai falar Que eu Que usa o Macro Sou Rager Tóxico Longe de mim Tu, tu, tu Mano, os cara Querem matar a Morgana De todo jeito, viado Os cara Focaram tudo na Morgana Já não tinha muita coisa O que tinha Jogaram na Morgana, viado Caraca, moleque Ó o Twitch O tanto geral Ah, mas o Pimpéia Aqui, moleque Me vem do boneco Sai fora Desgraça Você não vai fazer isso Né, velho Isso não é normal game Isso é solo kill E cara Humilde, humilde, humilde Valoriza os PDLs Aí, ó Vou deixar os... Eita Roubei Pra você ver lá Ah, esse Morgana Tá filmado, hein Menaca o seu pé Isso aqui você pode cortar Parando o recalco Aqui, tô vendo Joguei bem Joguei bem Só que, porra Ali eu não tinha o que fazer mesmo, velho Ó Isso que é foco de objetivo, ó O mundo acabando aqui, ó O mundo acabando E ó o menino Como ele vai Ó Só no porradão Mandou o X-Pick Dando... Como é que é que o porco fala? O Black Door Ó o Black Door GG É isso aí, guys Eu vou passar um adizão Quem puder seguir nas redes sociais Se inscrever no canal do YouTube Entrar no grupo do Face Dereguer Johnson 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 É nóis Eu vou entrar no meu horário de almoço agora E vou deixar um vídeo do canal rolando, beleza? Então pra galera que for chegando Que forem ver o vídeo Explica pra eles que a stream não é gravada E que o streamer voltará Em cerca de 10 minutos Tchau, tchau.